Olha só rapaziada, o que é que o passarinho faz com ele mesmo? Vê só Rapaziada, antes de ver esse vídeo, um comunicado muito importante Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho que é muito importante Está ativando o sininho, deixa o like e compartilha com os amigos Esse vídeo vai te ajudar muito Salve rapaziada, aqui é Pedro do Papacapim, um bom dia a todos Rapaziada, hoje eu vim fazer uma visita aqui na casa do meu amigo Luiz E mostrar para vocês o Papacapim querosene O Papacapim que arranca a pena, fica se mutilando Vamos falar um pouquinho sobre esse problema aí que está acontecendo com ele E acontece com muitos pássaros aí no Brasil Não só Papacapim e coleiro, como entre outros passarinhos que fazem isso daí Já vou mostrar para vocês o medicamento que ele está usando Beleza? Vou mostrar esse medicamento E outro que eu mostrei ontem, no último vídeo O que era para você estar usando Esse daqui também você pode estar usando E ele usa, esse aqui Propomax Ele usa 3, 4 gotas na banheirinha para ele tomar banho Esse medicamento rapaziada, ele amarga um pouco Quando ele toma banho, que ele sente um amargor na pena Ele não belisca mais a pena, não fica repuxando E o problema desse passarinho A gente estava conversando, eu e o Luiz Chegou a uma conclusão que é o seguinte Como o Papacapim, o coleiro, é muito territorialista A gente sabe que ele se estressava muito com o outro Papacapim dele, Bem 10 Quando ele tirou o outro Papacapim Ele já deu mais uma acalmada Mesmo ele estar arrancando pena ainda Mas ele deu mais uma acalmada Ele era mais agitado em casa Ficava agoniado, voando para um lado e para o outro Repuxando a pena, cantando muito Porque ele é um passarinho que tem muita ordem Papacapim de fibra, né? Então ele ficava repuxando muito Ele está puxando ainda as penas, mas está mais calmo Faz, acho que faz dois dias que ele tirou o outro Papacapim de casa Eu tenho certeza que quando essas penas dele nascer de novo Que crescer, acho que ele não vai estar arrancando mais as penas Porque ele vai estar morando sozinho Que a gente bem sabe que Papacapim e coleiro Quando eles ficam enrechados um com o outro na mesma casa Eles cantam muito, rapaziada Cantam muito mesmo Eu já tive Papacapim e coleiro que se enrechava E passava o dia todo encantando, disputando Entre eles Então isso daí faz o passarinho se estressar E arrancar a pena Não só isso Também fêmea, rapaziada Meu amigo Luiz aqui Ele sempre tem o costume de ter Três, quatro fêmeas em casa Até que o Papacapim dele bem desce Como eu falei para vocês Que a mexida dele é sempre estar trocando de fêmea Para levar para o torneio Ele tem que ter mais de Duas, três fêmeas em casa Então muita fêmea chamando em casa Ele se atrapalhava ouvindo elas Ficando fogoso E arrancava as penas Tanto para ninhar Por causa das fêmeas Como estressado Por ver o outro cantando No território dele Porque a casa É o território deles, né? Então eles ficavam disputando Então, rapaziada A conclusão Desse passarinho aqui Que a gente ficou conversando aqui E achamos que seja isso Não é acro Não é nenhuma bactéria Na perna dele Para ele ficar se coçando Não é falta de aminoácido Nem de cálcio Nem de nenhuma vitamina Porque até então Ele trata muito bem Os passarinhos dele Pepino Um giló Pendão Minhã Sempre a gente Tratando bem o passarinho Não vai ter Suficiência de nada Para o seu pássaro Então a gente sabe Que é estresse Estresse por estar Defendendo o território E estresse por estar Fogoso Ouvindo as fêmeas Mas Não é regra, rapaziada Tem pássaro que arranca a pena Por causa de Acar ou de pena Entre outros Problema Beleza? Mas O de querosene É estresse Agora que ele tirou O outro papacapim De casa Eu tenho certeza Que quando nascer Ele vai ficar mais tranquilo E não vai arrancar mais perna Então se você tem Esse problema em casa E você tem mais de um Passarinho em casa Pode ser que seja O mesmo dele aí Estresse Por estar ouvindo o outro E defendendo o território E fêmea Por estar fogoso Querendo ninhar Porque esses passarinhos Como a gente sabe Ele disputa muito com o outro É muito territorialista A gente sabe Então Pode ter certeza Que isso vai atrapalhar Se ele estiver arrancando perna E tiver outro em casa E muita fêmea Ele ouvindo Ele vai se estressar E não vai deixar De arrancar a perna Beleza? Use Esse medicamento aqui Propomax Também vou estar colocando De novo aí A foto De outro medicamento Que o veterinário Passou para ele Beleza? E eu tenho certeza Que vai ajudar muito A vocês E eu tenho certeza Que vai ajudar muito